João, uma nova sondagem do IMEA a respeito de confinamento de gado, já indica alguma tendência nova para a oferta de animais? As tendências para o confinamento em julho já estão se confirmando conforme os dados do IMEA. E também nós temos uma atenção para os bovinos que estão sendo confinados, que serão entregues em outubro e novembro. Então nós temos aí uma primeira oferta de animais para o mês de julho, uma oferta mais baixa, levando em consideração que o pecuarista está mais receoso referente aos preços dos insumos que em relação ao ano passado esteve mais caro. E esse ano o confinador já entrou no ano mais receoso, fazendo o primeiro ciclo com menos volume de gado confinado e conforme os dados levantados pelo IMEA, o segundo ciclo terá maior volume de animais, levando em consideração que o milho já consolidado 38% com a saca de 60 kg, 38% abaixo do valor do mesmo período do ano passado, sendo cotado hoje em 12,77 centavos. Essa redução no custo do insumo pode então mudar essa estratégia do pecuarista, que até então vinha se mostrando tanto quanto de olho nesse mercado de preço por conta do custo de produção, significa que ele pode mudar o pensamento dele e apostar mais nesse mercado agora para esse segundo semestre? Como esse mercado do milho já consolidado, que é o principal insumo utilizado para alimentação animal, o pecuarista poderá investir um pouco mais, levando em consideração também que os preços futuros do boi gordo na Bovespa, São Paulo, para outubro estando cotado a R$ 104,00 a rouba. O produtor então está mais confiante e provavelmente irá confinar mais no segundo ciclo para entrega em outubro do que no primeiro ciclo. Mas essa questão dele confinar mais também, como é que fica quando a gente fala de aquisição dos animais? Ele pode ter uma margem menor? O que pode mudar esse diferencial de ganho do produtor? Levando em consideração que o boi magro está 7,7% mais caro esse ano, custando R$ 1.139,00 esse ano, o produtor que não adquiriu boi magro ainda para o período de engorda e confinamento, ele poderá ter uma margem mais estreita, para quem não adquiriu esses animais magros ainda. Mesmo assim, esse cenário agora para o segundo semestre ainda é favorável ao pecuarista? Não, com certeza é favorável pelos preços da alimentação e o boi gordo, quem já fixou o preço para a entrega de boi gordo em outubro e novembro. Não, com certeza é favorável pelos preços da alimentação e o boi gordo em outubro e novembro. Não, com certeza é favorável pelos preços da alimentação e o boi gordo em outubro e novembro.